Morreu, mas estou. Eu falei, eu nunca olhei pra ninguém ressuscitar. Deus falou comigo, você não tem língua e fala. Fala comigo que eu vou ressuscitar essa criança. Glória a Deus! Não, mas foi um impulso. Eu falei pra igreja, igreja super lotada. Mantido o cimento, falei, a minha igreja, esta criança vai ressuscitar porque eu não tenho língua e falo, Deus vai ressuscitar a criança. E comecei a cramar, irmãos. E cramei, outra criança ressuscitou. Glória a Deus! Cristo é a ressurreição. Do nosso corpo físico também. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ressuscitou a filha de Jairo. De aproximadamente 12 anos. Ressuscitou seu amigo íntimo, Lázaro. E outras ressurreições. Creia que Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Aleluia, Jesus. Muitos falam que a esperança é a última que morre. A nossa esperança é Cristo. Deus vai ressuscitar a sua esperança. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai confirmar o milagre do impossível. A minha Bíblia afirma no capítulo 18, Lucas, versículo 27, Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Aleluia. Pare agora. Quais são os impossíveis na sua vida? Aleluia. Aleluia. Estes cultos estão acontecendo para que você seja abençoado E você vai abençoar a igreja com a sua oferta especial Porque a igreja precisa continuar neste país Precisa ou não precisa? Precisa ou não precisa? Porque a sua oferta vai beneficiar esta obra Vai suprir, aleluia, as necessidades desta obra O aluguel é próprio ou o alugado? Alugado, pastor Mas quem crê que posteriormente, futuramente, Deus vai dar um templo próprio? Glória a Deus, aleluia Amém, irmãos? É possível É possível Você tem investido para a igreja, para Deus, um templo próprio aqui? Já falou algumas vezes? Amém, Deus? Queremos uma igreja própria Chega de ficar mudando Amém? Pede, irmão Aquele que pede, a minha vida fala que recebe Eu pedi uma língua E alcancei uma língua espiritual Quem recebeu o voto? Quem recebeu? Glória a Deus Quem recebeu o voto? Olha aqui, ó No verso Pedido de oração Você vai, em poucas palavras Descrever O milagre do impossível que você deseja Porque depois eu vou levar comigo esse pedido especial A oferta não Pedido especial Vou recortar E vou levar comigo Minha resposta do livro Orar por você E pedir para o missionário David Miranda também Orar por você E depois vou colocar o seu pedido Aleluia especial Dentro do santuário da oração que nós temos em São Paulo Que é 24 horas Pessoas orando Orando E sabe quem ora? São aqueles idosos As pessoas que são coluna da igreja As pessoas que somente esperam a volta de Cristo Aleluia Aleluia Pessoas que realmente Aleluia São de Deus Aleluia Aleluia Pastor, as vezes eu encontro aquelas senhoras idosas em São Paulo Pastor, Valdir Eu não cesso de orar por você Eu falo, é por isso que eu estou de pé, minha irmã Há pouco tempo, irmãos, me sequestraram Desejaram acabar com a minha vida Em um país próximo ao Brasil A ti, porco príncipe Mas aquela velhinha orou por mim, pastor E eu estou aqui O próprio ala a cabeça do grupo de sequestradores Falou, você não tem medo de morrer? Porque aqui nós vamos matar você Mata nada Não afrontei o diabo Falei para ele, mata nada Tenho promessa de Deus Ainda vou abrir muito a minha boca Oh, glória a Deus Amém E aqui estou, irmãos Amém Sabe qual era as mensagens que me sustentavam? Aquela que quando Daniel foi lançado na tola dos leões Os jovens lançados na formada de fogo abenco Essa mensagem me alimentava Aleluia, Jesus E aqui estou Aleluia Vou contar para vocês durante a campanha Porque foi muito forte, irmãos O que Deus fez A glória Livrando a minha vida Amém? Mas, irmãos Eu sempre estou fazendo voto com Deus Amém? Amém? E esse voto que eu vou fazer, irmãos É para que você Não vou pedir nada para mim, não Para que você alcance o milagre do impossível Amém? É possível? Faça o possível Porque o impossível Quem fará da tua vida? Deus Quem vai fazer esse voto com Deus? Um voto especial Para amanhã ou domingo Se não é possível amanhã Depois de amanhã Mas, pô, eu vou ajudar com mil euros Ninguém fala nada O homem não tem vindo Pé de alto E bastou Porque vão usar